Vem doce Bom, a música Vem doce surgiu a partir de um beat que o Papatinho, um produtor da nova geração, fez e deixou lá no estúdio e achei que Vem doce poderia ser uma potencial música importante para o disco, porque ela era diferente, ela estava ali, poderia complementar e seria fácil de fazer. Eu terminei rapidinho, a gente foi para o estúdio, gravamos e foi uma delícia. É uma música leve, é uma música para se divertir mesmo, tem essa proposta de uma festa, de um encontro, de um reencontro, de uma possibilidade de fazer paz com alguém. Vem doce, meu bem. Vem doce que o tempo é nosso Vem doce meu bem, aproveite cada segundo Vem doce meu bem E vocês voltam comigo depois, pode ser seis em vez de quatro. Vem doce meu bem É porque tu foi depois, né? Vai, emenda já direto pro outro. Emenda ali, logo no começo só tem um. Vou te dar bem melhor do que deixou Vou te encher de esperanças amanhã Te cantar o que é bom Tem que ser em dois canais isso aí Uma coisa em casa que esqueceu Vou te dar bem melhor do que deixou Vou te encher de esperanças no amanhã Sabia que quando eu te visse o resto seria, o resto não gosto de estar vulnerável Vem doce meu bem 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 Obrigado.